Então, meus caros, o objetivo da aula de hoje é prosseguir com a discussão acerca de algumas questões relacionadas à influência da cultura sobre o comportamento, que afinal de contas é um dos temas centrais da antropologia. Na semana passada, eu discutia com vocês acerca de uma série de estudos sobre a influência do meio cultural na manifestação de determinados tipos de comportamento, particularmente comportamentos agressivos. Na aula de hoje, eu gostaria de prosseguir com essa discussão apresentando a vocês alguns exemplos. E um dos exemplos talvez seja um dos experimentos psicológicos mais conhecidos, que é a série de experimentos desenvolvida pelo psicólogo norte-americano Stanley Milgram. Ele sintetizou toda uma série de estudos experimentais em um livro denominado Obediência à Autoridade. Vocês podem observar aí à esquerda, na imagem, a capa do livro. E aqui à direita, vocês estão vendo o professor Stanley Milgram, junto com o equipamento que ele desenvolveu, justamente para poder avaliar essa questão de que forma os seres humanos se conformam, obedecem à autoridade. Nós estamos vivenciando, agora, no século XXI, toda uma série de exemplos interessantes sobre como as pessoas obedecem ou desobedecem a determinadas normas. Depois que eu apresentar os exemplos de obediência à autoridade, na verdade, os experimentos do Stanley Milgram, eu vou fazer alguns questionamentos e vou pedir o auxílio de vocês para que possamos analisar exemplos contemporâneos, exemplos que têm acontecido recentemente na nossa sociedade. Então, aqui vocês estão observando o equipamento que o Stanley Milgram desenvolveu, é um aparelho que supostamente daria choques elétricos aos participantes de um experimento de aprendizagem. Eu vou apresentar a vocês o desenho do experimento, o planejamento experimental, e a partir daí, uma vez que vocês compreenderem como o experimento foi desenvolvido, vocês poderão compreender as principais conclusões ao que o Stanley Milgram chegou, e nós vamos analisar se essas conclusões seriam generalizáveis ou não para o cenário atual, tá? Então, a primeira coisa importante, isso aqui é o modelo do experimento. Vocês estão observando aqui a presença do pesquisador, que é a pessoa que está fazendo um papel de autoridade, aqui vocês estão vendo o participante, a pessoa que está sendo realmente avaliada durante o experimento, e aqui nós estamos observando o participante falso, fake. Na verdade, esse indivíduo é um aliado do pesquisador. Antes de iniciar o trabalho, as pessoas são recrutadas através de um anúncio de jornal para participar de um suposto experimento de aprendizagem. Quando as pessoas chegavam lá, elas já encontravam uma outra pessoa na sala do laboratório, só que essa outra pessoa, na verdade, é um ator que foi contratado justamente para poder expressar as reações que eu vou descrever para vocês daqui a pouquinho. A pessoa que fazia o papel do psicólogo, fazia um sorteio para determinar quem seria o, digamos, aprendiz e quem seria a pessoa que iria ensinar, digamos assim, para esse aprendiz. Evidentemente que o sorteio era manipulado e sempre o participante real era sorteado para ser, digamos, aquele que ensina, enquanto que sempre o ator era sorteado para ser a pessoa que aprende. Então, como é que era esse procedimento? Vocês viram lá o aparelho de choque, né, que eu mostrei para vocês anteriormente? Esse aparelho de choque é esse aqui, que vocês estão observando. Ele é conectado por um fio até uma outra sala onde se situa o aprendiz falso. O verdadeiro participante recebia a instrução do professor dizendo que ele deveria dar um choque elétrico todas as vezes que o participante aprendiz errasse uma associação ou uma combinação de letras. E, a partir daí, ele deveria sempre aumentar a quantidade de choque elétrico, a intensidade do choque elétrico, nunca diminuir. Vocês se lembram lá do aparelho? Vou voltar uma imagem só para vocês verem. O aparelho é graduado, então ele começa do nível de intensidade de choque mais baixo até chegar em níveis que o próprio aparelho indica como sendo letais. Então, o próprio aparelho está indicando que está produzindo lesão, está produzindo dor e, depois de um certo nível, o próprio aparelho está indicando que é letal, é mortal para a pessoa. Então, depois que as pessoas entenderam o procedimento, elas eram levadas lá na outra sala. O participante falso, o ator, ele era colocado na cadeira e o participante verdadeiro testava o choque elétrico. Ele recebia realmente um choque muito leve no braço só para sentir que realmente o aparelho dava choque e para ele ser convencido, persuadido de que realmente a situação era real. No entanto, meus caros, depois que ele voltava para a outra sala, o participante fake, o ator, simplesmente desconectava esse choque e ele não recebia choque nenhum. E aí, o que acontecia? Ele era instruído para errar propositalmente as listas de combinações de palavras. Enquanto isso, o participante real tinha que ficar dando choques elétricos com níveis cada vez mais intensos. Sempre que o participante se recusava a continuar a dar choques elétricos, porque ele tinha uma espécie de sistema de som, que ele ouvia as respostas do suposto participante, que era o participante falso, mas que, na verdade, servia para ele ouvir as reações que o participante tinha quando levava o choque. Então, o ator, ele via a sequência de luzes acesas num painel para indicar qual era o nível de choque que estava sendo dado. E, dependendo do nível de choque, ele gritava de dor, ele reclamava, ele pedia, por favor, para de dar choque. Sendo que, anteriormente, no início do experimento, ele comentava que tinha problemas cardíacos, gente, para dar aquele toque adicional para ver se a pessoa continua dando choque, mesmo tendo essa informação. Então, chegava um determinado nível que a pessoa gritava, pedia, por favor, para, e as pessoas continuavam dando choque. Eventualmente, a pessoa gritava de dor e depois ela parava. Ela não tinha mais reação nenhuma. Sempre que o participante real se recusava a continuar dando choque elétrico, o pesquisador tinha lá um bloquinho em que ele tinha uma série de palavras previamente determinadas para dizer para o participante real, né? Ele dizia assim, o experimento requer que você continue. Aí você pensou, não, eu não vou. Aí ele dizia, a ciência exige que você continue. Aí ele dizia, ah, não sei o quê. E aí, se a pessoa desistisse, aí parava o experimento e ele marcava qual foi o ponto de choque elétrico que as pessoas desistiriam, né? De modo geral, pessoal, vocês que estão me ouvindo nesse momento, eu queria que vocês imaginassem o seguinte. Quantos por cento das pessoas vocês acham que foram até o final que realmente deram choques elétricos numa outra pessoa só porque alguém que supostamente tinha autoridade de cientista mandou dar esses choques elétricos? Vamos ver como está a percepção de vocês. Quantos por cento dos participantes vocês acham que efetivamente, entre aspas, mataram o outro participante em nome da autoridade da ciência? Vamos ver quem vai ter uma aproximação do resultado. Quantos por cento vocês acham que foram até o final? Está chegando aqui a notícia, a informação. 70 por cento, 80, 30. O Fernando está dizendo 80, né? Lilian disse 70. Vamos ver, pessoal, os resultados daqui a pouquinho. Isso foi em que época, professor? Excelente pergunta. Isso foi nos anos 60 do século passado. Por volta de 1962, 63, até o final dos anos 60. Esse estudo foi replicado em vários países, inclusive no Brasil, pelo professor Haroldo Rodrigues, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e os resultados foram muito semelhantes ao experimento original norte-americano. Então, a Gislaine está dizendo 10, a Marcela 75, o Adriel disse que é zero, a Miriam 75, o Milena 85. Daqui a pouquinho eu vou mostrar os resultados para vocês, tá? Ele perguntou... Eu só vou adiantar uma questão. Antes do início do experimento, o Stanley Milgram perguntou para um grupo de psicólogos e psiquiatras quantos por cento dos participantes eles achavam que efetivamente dariam choques elétricos fatais? E a resposta foi entre 10% e 15%. Então, quem deu palpite de 10% a 15% deu palpite semelhante aos psicólogos e psiquiatras consultados pelo Stanley Milgram antes do experimento. Mas vamos ver se esse resultado foi de acordo com a expectativa dos psiquiatras e dos psicólogos da época. Vocês estão vendo as imagens reais do experimento. Esse aqui é o ator, né? Aqui é o aparelho de choque elétrico. Esse aqui é o indivíduo que está participando do experimento. Aqui é a pessoa que faz o papel do pesquisador, do cientista, exigindo que ele continue a dar os choques elétricos. E aqui vocês estão vendo o aparelho de choque elétrico propriamente dito, né? Aqui nós temos uma variação do experimento em que aumenta o número de pessoas. Você tem o participante e outros dois indivíduos. Eu posso adiantar para vocês que o percentual de pessoas que dão choque elétrico aumenta quando existe um aumento do número de pessoas. Ou seja, existe um efeito de grupo. Se as pessoas estão em grupo, elas tendem a ir até o final de forma mais fácil, por exemplo, tá? Aqui nós temos os resultados, pessoal. Olha lá. No primeiro experimento, realizado na Universidade de Yale, né? Tanto com homens quanto com mulheres, acertou quem situou o resultado em torno de 65%. Então, 65% das pessoas foram até o final. Meus caros, isso é estarrecedor. Evidentemente que hoje em dia esse experimento Stanley Milgram jamais seria realizado devido a considerações éticas, né? Imagine você simular que você está matando uma pessoa com choques elétricos e que a pessoa implorou para você parar, que a pessoa chorou pedindo para você parar, que a pessoa gritou de dor pedindo para você parar. E você, em nome da ciência, representada por um pesquisador na sua frente, foi até o final. Então, no primeiro experimento, que foi realizado na Universidade de Yale, 65%. No experimento 10, que foi realizado numa faculdade que não era renomada como Yale, Yale, gente, é uma das universidades mais renomadas dos Estados Unidos. O Stanley Milgram analisou uma variável importante, que era o status da instituição. No Brasil seria algo mais ou menos assim. A pessoa que diz que é uma pesquisadora da Universidade de São Paulo, por exemplo. E uma pessoa que diz que é pesquisadora da Faculdade Unida de Três Ranchos. Qual a diferença? Essa faculdade não existe, viu gente? Eu inventei. Só para mostrar para vocês, uma faculdade que não é conhecida, não tem renome acadêmico, contrastando com a faculdade, com a universidade, que tem renome e tal, etc. O Stanley Milgram queria saber que se, apenas mudando o status do pesquisador, se se influencia. E olha a resposta, gente, influencia. Quando o pesquisador dizia que era da Universidade de Yale, 65% das pessoas obedeciam. Quando o pesquisador dizia que ele era da faculdade de Bridgetport, uma faculdade pequenininha que ninguém conhece, só 48% das pessoas obedeciam. Olha a outra simulação que o Stanley Milgram fez. O professor, né, que é o participante real, na mesma sala, perdão, que o aprendiz. Ou seja, você está junto da pessoa que está sentindo dor. Você está vendo a pessoa gritando, está vendo a pessoa implorando. Diminuiu para quanto, gente? Quarenta por cento! Pessoal, de cara, nós já temos aqui algumas ideias para refletir sobre o momento histórico que nós estamos vivendo no século XXI. Parva a pensar no seguinte. Aqui está se falando de choque elétrico, que foi uma forma que o Stanley Milgram achou de mensurar o nível da agressão. Mas olha só, vamos tentar generalizar os resultados do experimento do Stanley Milgram para a nossa realidade. Vamos ver como é que vocês vão refletir no modelo cultural que nós vivemos hoje, mediado pela tecnologia. Meus caros, é mais fácil agredir outras pessoas pela internet ou pessoalmente? Eu quero que vocês respondam não com base na opinião de vocês, mas com base nesse resultado do experimento Stanley Milgram. Então eu gostaria que alguém respondesse e justificasse a sua resposta com base nisso que eu acabei de apresentar a vocês. Quem seria um voluntário para apresentar um questionamento, na verdade, uma reflexão sobre isso que eu trouxe? Pela internet? Por que, meu caro, seria mais fácil uma pessoa agredir outra pessoa pela internet, com base no experimento do Stanley Milgram? Porque você não tem acesso direto a uma pessoa. Você não sabe de onde ela vai, de onde ela vai, de onde ela vai. Aí você acha que é um objeto e vai lá e agredir. Perfeito, meu caro. E o grande detalhe da sua fala, você acha que o outro é um objeto? No experimento do Stanley Milgram, se você está apenas ouvindo alguém gritar, já seria muito chocante para muita gente. Mas nos meios de comunicação mediados pela tecnologia de hoje, nas redes sociais, por exemplo, pessoal, você está vendo só um avatar, você está vendo só uma fotografia de uma pessoa, você não está vendo a reação dela, você não está vendo o efeito que a sua agressão verbal, seu comentário insidioso, produziu sobre as emoções daquela pessoa. Você não está vendo a pessoa chorando, você não está vendo a pessoa entristecida, então isso favorece as agressões virtuais, tá? As agressões virtuais, elas se tornam mais fáceis, justamente por conta disso, né? Olha só que detalhe interessante aqui no experimento 4. O participante tem de segurar a mão da pessoa que está tomando choque no momento em que ela leva o choque. Olha aí, caiu para 20%. Ou seja, quando as pessoas têm que efetivamente agredir proximamente, a grande maioria das pessoas não vai à frente. Porque as pessoas estão tendo o quê, gente? Contato direto com quem está sofrendo. As pessoas estão vendo o outro sofrendo muito pertinho. E mais, a responsabilidade do indivíduo fica mais o quê? Evidente. Ele se sente mais responsável por aquilo que ele está fazendo, tá? Em termos de agressão. No sétimo experimento, o professor, né? O pesquisador, ele se comunica pelo telefone com a pessoa que dá choque elétrico. Ou seja, a pessoa está distante. Quem é a autoridade está longe. Então, apenas 20% das pessoas obedecem. No experimento 13, uma outra pessoa, que aqui é chamado de homem comum, não é um professor, não é um psicólogo, não é alguém que tem presumivelmente autoridade, que está dando ordem. Olha só o que acontece. 20% das pessoas apenas dão choque elétrico. O que mostra que, dependendo do nível de autoridade que eu percebo na pessoa que está dando as ordens, eu vou obedecer ou não. Então, se eu perceber que essa pessoa tem autoridade, e, gente, quem é que está dando autoridade para essa pessoa? É você mesmo. Só que vamos parar para pensar e aí entra uma questão cultural importante. Nós atribuímos autoridade a determinadas pessoas, nós respeitamos essa autoridade com base em vários fatores. Eu vou trazer para vocês, posteriormente, uma discussão baseada no trabalho de dois psicólogos sociais norte-americanos, French e Raven, em que eles vão analisar as bases do poder social. Quem nós obedecemos e por que nós obedecemos. Mas, de modo geral, nós tendemos a obedecer as pessoas se nós reconhecemos que essas pessoas têm autoridade. Meus caros, de onde nós aprendemos isso? Com a nossa cultura. Nós aprendemos a reconhecer e a obedecer a autoridade com base na cultura. Agora, vejam. As crenças que nós temos em relação a essas figuras de autoridade vão variar fortemente. Se você para para pensar assim, igual Stanley Milgram descobriu no experimento dele, se uma pessoa pertence a uma universidade prestigiosa e se apresenta com um professor e com um psicólogo. E, por outro lado, no experimento 10, a pessoa continua se apresentando com um professor e com um psicólogo, mas, na verdade, agora ele é membro de uma faculdade desconhecida. Existe um componente de preconceito associado nisso? Existe. Você começa a imaginar assim, não, aquele sujeito é da Universidade de Yale, então tem que respeitar. Nossa, aquele sujeito é de Bridgeport, onde que é isso? Nunca ouviu falar. Não vou respeitar. Vamos trazer isso para uma discussão mais contemporânea. Quem seria capaz de trazer um exemplo de uma informação que as pessoas dão valor dependendo da instituição que dá a informação? Quem seria capaz de falar um pouquinho sobre credibilidade? Um exemplo a respeito disso. Fiquem à vontade para comentar. Excelente. Eu vou citar, especificamente, uma questão histórica. Pessoas da minha geração, pessoal dos anos 80, pessoa que nasceu nos anos 70, foi criança nos anos 80, adolescente nos anos 90, e se tornou adulto no final dos anos 90. Meus caros, o horário do Jornal Nacional, Cid Moreira, Sérgio Chapelein, acabou. Os pais pediam para todo mundo ficar quieto. A informação que era passada era vista como sendo praticamente lei. E hoje em dia, que nós temos dezenas de outros meios de comunicação, nós vamos ter pessoas que continuam atribuindo credibilidade ao Jornal Nacional, frequentemente são pessoas que não têm acesso, ou se têm acesso a outros meios de comunicação, como a internet, por exemplo, essas pessoas não utilizam outros recursos para a obtenção de informações, e nós vamos ter aquelas pessoas que não dão credibilidade nenhuma para o Jornal Nacional, porque essas pessoas se habituaram a obter informações através de meios alternativos. Excelente exemplo, viu, meu cara? Gostei bastante desse exemplo, porque ele é muito contemporâneo. Hoje em dia, vocês têm visto um debate que nunca aconteceu na história, particularmente da medicina, não é? Que você tem pessoas que têm a mesma formação profissional, ou seja, todos são médicos, só que se um fala uma determinada coisa e o outro fala o contrário, a nossa tendência é a de concordarmos com o ponto de vista que se assemelha ao que nós já temos, ou seja, nós não levamos em consideração a racionalidade ou até mesmo a credibilidade da fonte de informação. Então, isso é uma questão interessantíssima. Nós temos hoje em dia uma pulverização da credibilidade e isso, olha só que interessante, o Tully Milgram já chegou a essa conclusão lá nos anos 60 no experimento de obediência à autoridade dele. Prosseguindo aqui, pessoal, vocês estão vendo que quando o participante está cercado de dois outros participantes que são atores também e que se recusam a dar o choque só 10% das pessoas realmente vão até o final, sendo que se esses dois participantes eles concordam e dar o choque, sobe para mais de 65%. houve replicações desse experimento nesse sentido e olha só que interessante, no experimento 1115 em que ninguém obedeceu. Por que que ninguém obedeceu? Porque o próprio participante escolhe o seu próprio nível preferido de choque elétrico. Ou seja, quando a pessoa ela tem o direito de escolher por ela própria. Quando a pessoa tem o direito de escolher por ela própria ela não chega até o final. Ela fica sempre apertando o mesmo botão, sempre apertando o mesmo choque. E finalmente, quando o experimentador indica que o participante, ou seja, a pessoa real ali, não deveria dar o choque elétrico. É quando o professor vai contra o próprio experimento mostrando nitidamente que uma variável fundamental aqui é a variável da credibilidade de quem está dando a ordem para a pessoa realizar aquela determinada ação. Tá certo, pessoal? Até aqui alguém tem alguma dúvida sobre esses resultados do experimento do Milgram? Alguém tem algum comentário? Alguém gostaria de citar algum exemplo que analisou? Quem é à vontade, pessoal? Como eu disse para vocês, a aula de antropologia vai ser uma aula de bastante discussão, se assim vocês desejarem, trazendo aspectos do dia a dia para que nós possamos exemplificar. Tá bom? Vamos aqui na sequência? Olha só, pessoal, pergunto para vocês. O que é isso? Quem me dá uma dica? O que é isso que vocês estão vendo aí projetado na tela? Olha só, eu vejo uma casa. Uma casa, quem mais? Uma casa com chaminé, um cisne, um pato, um origami, quem mais? vocês estão vendo que tem uma variedade muito grande, né, gente? De casa para casa com chaminé, para cisne, para pato e para origami, ó, tá bem diferente. Então, olha só o que acontece. Aqui é um experimento, deixa eu ver quem mais deu uma resposta. Uma chaleira, ó. cada um tendo uma visão distinta, né? Isso aí vocês vão aprender posteriormente. Processos cognitivos básicos, psicologia da percepção, vocês vão ver que isso é um estímulo desestruturado, também conhecido com o nome de estímulo ambíguo. Por que que ele é um estímulo desestruturado ou ambíguo? Porque não é um estímulo que é auto-evidente. A interpretação do estímulo depende muito mais do percebedor, das crenças do percebedor, do conhecimento do percebedor, da disposição emocional do percebedor, do que propriamente por características do estímulo. Então, como é que nós fazíamos esse experimento? Nós projetávamos essa imagem e perguntávamos para os participantes individualmente o que que é isso? Igual eu fiz com vocês. Aí anotava, anotava, anotava. Depois, nós projetávamos num PowerPoint, né? Com a velocidade não tão rápida, mas uma velocidade bem constante, né? Que permitia as pessoas realmente observarem as imagens as seguintes imagens e depois perguntávamos para a pessoa de novo o que que era aquilo. Então, nós projetávamos essas imagens separadamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e projetávamos de novo aquela imagem ambígua, né? Aquele estímulo ambíguo. Aí nós perguntávamos para a pessoa, o que é isso? Aí, grande parte das pessoas dizia que era um camelo. Aí, pessoal, vocês que entendem melhor sobre animais, esse é um camelo ou um dromedário, né? Tem essa distinção, se eu não me engano. Um tem duas corcovas e o outro tem duas corcovas só. Então, esse é o dromedário, né? Que tem uma corcova só, o camelo tem duas. Então, a maioria das pessoas, né? Assim como eu, ia errar, ia falar assim, ah, é um camelo. Mas está valendo, a ideia que a gente queria era, na verdade, observar se a pessoa estava sendo influenciada pela projeção, né? Desses estímulos semelhantes entre si, não é? Um bicho feio. Independente se é camelo ou dromedário, né? Mas ele é parente das lhamas, né? Se você olhar bem para a carinha dele, ele se assemelha, né? As lhamas aí da América do Sul, lá dos Andes. E aqui, gente, o pessoal que falou cisne, né? Olha aí, nós também projetávamos os cisnes. um cisne, dois cisne, três, quatro, cinco, seis, e depois projetávamos a imagem de novo. Aí pá! E a pessoa ia lá e dizia o quê? Cisne. E aí, olha só, silo. A gente ficava projetando lá várias imagens de silo e depois perguntava para a pessoa, o que é isso de novo? Aí a pessoa mudava a opinião dela e falava, ah, é um silo. Poderia ser casa com chaminha, por isso é um monte de coisa, gente. Nós usamos esses três conjuntos aí de estímulos, né? Conclusão é que chegamos ao final do experimento. Que a manipulação do contexto define a percepção. Vocês vão se lembrar lá da introdução à psicologia que a nossa percepção é uma interpretação das sensações. Não existe percepção objetiva. Toda percepção é interpretação. Então, se eu manipulo o contexto, ainda mais quando o estímulo é ambíguo, isso faz com que imediatamente a percepção da pessoa seja influenciada. Vamos parar para pensar, pessoal. O que nos dá a moldura? O que nos dá a estrutura para a grande parte das nossas percepções no nosso dia a dia? É a nossa cultura. A cultura na qual nós nos inserimos fornece o contexto para a nossa percepção. Considerando temas que são ambíguos, então vamos imaginar o que é um tema ambíguo ou desestruturado, ou seja, que não tem uma característica auto-evidente. E aí vocês vão entender por que vocês não devem, ou pelo menos, grande parte das vezes, não é conveniente vocês se envolverem em discussões acerca de política, acerca de ideologia, porque são temas ambíguos, não são temas auto-evidentes. Ninguém pode virar e dizer assim, não, o meu ponto de vista é o ponto de vista certo. Perdão, tem uma série de questões que permitem a análise de vários pontos de vista a partir de diferentes perspectivas. Então vai ser a cultura, vai ser o sistema de crenças que permeia o dia-a-dia daquela pessoa que vai possibilitar que ela perceba aquela determinada informação de uma forma ou de outra. Então, lembra que eu falei para vocês, graças ao exemplo do Jornal Nacional, que antigamente o Jornal Nacional definia o contexto da percepção das pessoas. Hoje em dia, nós temos múltiplas fontes de informação. Cada fonte de informação vai definir o contexto que, por sua vez, influencia a percepção da pessoa. Por isso que, hoje em dia, nós temos essa miríade de opiniões e pontos de vista. Só que, ao invés de as pessoas entenderem que são formas de perceber, as pessoas, na verdade, vão se entrincheirar em opiniões e vão desconsiderar a opinião dos outros políticos, se essas opiniões são discordantes. Está certo, pessoal? Todo mundo está reconhecendo os elementos do século XXI no nosso tema de hoje? Vamos em frente? Olha lá. Gente, é uma fotografia, isso aí é de um outro experimento, em que mostrava-se essa fotografia e perguntava-se para os participantes. Isso aí é uma fotografia que mostra a ação de soldados norte-americanos na Segunda Guerra do Iraque, dentro daquilo que os americanos chamavam de Guerra Global Terror. E aí perguntava-se para os participantes o seguinte, qual é a sua opinião sobre a conduta desses soldados? Pessoal, a pessoa vai responder de acordo com o quê? De acordo com a foto? Não, porque a foto é ambígua. Eu não consigo entender muito bem o que está acontecendo nessa foto. Então, a pessoa vai responder de acordo com as suas crenças. Ela vai responder de acordo com aquilo que ela considera apropriado, inadequado, o que ela acha de uma ação militar e por aí, um monte de informações. Essas informações vão influenciar na percepção dela. Veja, o que está mandando aí na percepção não são as características dos estímulos. São os estados internos do percebedor. Crença, estado emocional, atitude e por aí vai. Olha o que o experimentador fez, pessoal. Ele, então, dividiu os participantes em dois grupos. No primeiro grupo, ele colocou uma legenda para a foto que era a seguinte. Combate. No segundo grupo, ele pôs a seguinte legenda. genocídio. E olha a comparação. Quando a foto apresentava a legenda combate e se perguntava, colocava duas opções, a conduta dos soldados foi correta ou incorreta? Gente, quando a legenda era combate, 78% dos participantes disse que a conduta dos soldados era correta. quando se colocou a legenda genocídio, 100% dos participantes disse que a conduta dos soldados era incorreta. Pessoal, vocês estão conseguindo compreender a implicação dos resultados desse experimento? ou seja, dependendo da palavra do rótulo que eu uso para descrever uma cena, uma imagem, você muda radicalmente a opinião das pessoas sobre aquilo que está sendo mostrado. Onde que isso acontece no nosso dia a dia? Vamos ver quem de vocês está conseguindo fazer ligação com a realidade. onde isso aparece no nosso dia a dia? O rótulo que se dá alguma coisa influencia na opinião que as pessoas têm sobre essa alguma coisa. política, religião. Excelente. Por exemplo, gente, eu viro para vocês e falo assim, fulano de tal é fascista. Acabou, gente. Você não quer nem ouvir o que a pessoa tem a dizer, já está definido, é fascista. Você classifica a pessoa como sendo, por exemplo, representante, perdão, representante não, como fazendo parte de um determinado espectro político, como o colega comentou. Você rotula aquela pessoa ou você rotula aquele texto ou você rotula aquela opinião. E aí, gente, acabou. Toda a sua percepção sobre aquilo passa a ser influenciada pelo rótulo, não é? Vamos ver aqui uma pergunta. Excelente, minha cara Lilian. cara Lilian foi direto ao ponto. Se você vira e fala assim, dependendo do contexto, você vira e diz assim, eu sou contra essa ideia de vacinação, aí as pessoas vão te dar um rótulo, um rótulo político. Se você vira e fala assim, não, eu sou a favor, as pessoas vão te dar um rótulo. E aí, o que acontece? Você não escuta aquela pessoa que tem argumentos, que são argumentos que ela acha que são importantes para ela ser contrária ou não apoiar ou pelo menos com os tipos de vacina disponíveis ou a outra pessoa que apoia a outra pessoa, né, que acha que isso é importante, tal, tal, tal. Se você dá um rótulo para aquilo, você não ouve o que aquela pessoa diz. Ou se você ouve o que aquela pessoa diz, você não analisa racionalmente esses argumentos, porque o rótulo que foi dado influencia na sua percepção. Meus caros, todo o debate que nós estamos tendo acerca de uma série de temas nos últimos anos tem sido fortemente influenciado por esse mecanismo que vocês estão vendo aí, que eu estou apresentando para vocês, a ideia dos rótulos. Então, pessoal, nós, como psicólogos, devemos evitar os rótulos. Agora você está entendendo por que nós, psicólogos, buscamos evitar rotular as pessoas. porque quando você rotula a pessoa, você imediatamente está enviesando a sua percepção. Está certo? Vamos ver quem está comentando aqui. Interessante, minha cara Bárbara. Me parece uma ideia muito pertinente. E aí, vou mostrar um exemplo. Vou pedir autorização de vocês justamente para sair ligeiramente do nosso tema, mas mantendo a essência dele, só para comentar com vocês um documentário muito interessante, cujo nome, infelizmente, eu não me lembro mais. O documentário que estava em um desses canais de streaming, o pessoal está usando bastante por aí, não sei se era Netflix, Amazon, não lembro. Possivelmente era o Netflix. Acho que não está mais no catálogo, não lembro o nome. Era um documentário que mostrava um debate nos anos 60 entre dois adversários intelectuais. Tinha um intelectual daquilo que os norte-americanos vão chamar de conservative. O conservative é mais ou menos o que a gente chama no Brasil de direita. Apesar que no Brasil esses rótulos, de novo, eles me dizem muito pouco. Direita, esquerda, nós não temos tradição nesse debate político. Nossa política é muito difusa, então, não sei, é uma opinião pessoal, não é técnica, não é da ciência política, é só uma opinião pessoal minha. Eu acredito que esses rótulos mais atrapalham do que contribuem para que a gente possa compreender de fato o cenário político brasileiro. Enfim, mas essa é a minha opinião. Então, o que acontece? Tinha lá um intelectual de direita nos Estados Unidos, conservative, e um intelectual liberal, que nos Estados Unidos é esquerda, semelhante à esquerda que a gente chama no Brasil. Meus caros, o documentário é chocante para quem vive a nossa realidade do século XXI. Por que que é chocante? Porque os dois debatedores, desde a saudação inicial até a despedida no final do debate, foram absolutamente cordiais um com o outro, respeitadores um da opinião do outro, todo o debate transcorreu sobre ideias. Meus caros, em nenhum momento do debate houve ataques pessoais, em nenhum momento do debate houve desconsideração da pessoa por ela defender aquelas ideias, houve apenas argumentos e contra-argumentos. Meus caros, qual foi a última vez que vocês viram as pessoas discutindo sobre alguma coisa nesses termos? Olha, faz muito tempo que eu não vejo uma discussão assim, em que as pessoas se respeitam como pessoas. Mas não, nós rotulamos o outro, né? Você vira e fala assim, ah, aquele sujeito ali é bolsonarista, aquele sujeito ali é petista, acabou. Não tem conversa. Você vira e fala assim, aquele sujeito é racista, aquele sujeito não é racista, aquele sujeito é um ista qualquer dos rótulos de hoje em dia. Não tem debate, não tem discussão, gente. E aí vocês estão entendendo por quê? Porque o rótulo imediatamente faz com que eu perceba qualquer informação que provenha daquela fonte rotulada como sendo inerentemente positiva se eu tiver uma atitude favorável ao rótulo ou inerentemente negativa se eu tiver uma atitude desfavorável ao rótulo. Ou seja, eu não estou analisando racionalmente as ideias, eu não estou analisando de maneira objetiva ou pelo menos com um grau maior de objetividade o que está sendo discutido. Tá bom, gente? É mais ou menos essa a ideia desses experimentos aí. É, exatamente. Isso mesmo, meu caro. Então, minha cara Bárbara, obrigado pelo seu comentário, tá? Me ajudou a lembrar desse documentário. Eu não lembro o nome, eu não lembro o nome dos... Eu não me lembro sequer do nome dos debatedores. Seria interessante justamente para vocês poderem ter uma referência, né? Mas, infelizmente, eu não me lembro. Vamos ver se eu me lembro depois. Se eu me lembrar, na próxima aula, eu passo a informação para vocês, tá bom? Então, pessoal, até aqui alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Então, olha a sequência do raciocínio. Nossa percepção é definida pelas nossas atitudes. As nossas atitudes são construídas a partir da cultura, a partir do sistema de crenças no qual nós nos desenvolvemos. Portanto, em última análise, a percepção que eu tenho dos fatos, das pessoas, depende da cultura na qual eu fui criado, desenvolvido e por aí vai. Essa é a grande questão que eu trouxe para vocês agora. Vamos aqui na sequência, pessoal, trazer um estudo de caso. Na década de 70, final da década de 70, nós ainda vivíamos o período da chamada Guerra Fria, né? Então, tinha dois sistemas geopolítico-econômicos contrastantes e inimigos entre si. De um lado, nós tínhamos o bloco norte-americano, do outro lado, nós tínhamos o bloco soviético. Então, norte-americanos e soviéticos, devido ao acúmulo de armas de destruição em massa, principalmente armas nucleares, né? Desenvolveram, ao longo dos anos, uma doutrina que, se nós analisarmos objetivamente, beira a insanidade. A doutrina estratégica de ambos os países, denominada destruição mútua assegurada, lançou as bases daquilo que posteriormente se chamou de Guerra Fria. O que que pressupõe a doutrina estratégica da destruição mútua assegurada? Significa que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tinham tantas armas nucleares distribuídas por várias plataformas de lançamento, seja bases terrestres, aviões, submarinos, mísseis, que seria impossível para o inimigo destruir a capacidade de ataque nuclear do outro sem sofrer ele próprio um ataque nuclear de retaliação. Trocando em miúdos, chegou um momento que eles chegaram à seguinte conclusão, eu não posso, pensa, o americano pensou assim, eu não posso atacar a União Soviética porque senão eles vão destruir os Estados Unidos, eu não consigo destruir todas as armas deles nucleares, e os soviéticos chegaram à mesma conclusão. Então o que eles resolveram fazer? Resolveram criar alianças com vários países, satélites ali, e começaram a entrar em conflito por aquilo que se chamava de guerras de procuração. então Estados Unidos e União Soviética nunca entraram em combate direto, mas os países que eles apoiavam entravam em guerra, tá certo? Então o que aconteceu em 1979? Em 1979, um grupo político comunista financiado pela União Soviética deu um golpe de Estado no Afeganistão. esse mesmo Afeganistão que dá um trabalhão para os Estados Unidos até os dias de hoje. Então o Afeganistão passou pelo golpe comunista e os soviéticos deram apoio para esse pessoal. Só que alguns grupos políticos do Afeganistão não aceitaram esse golpe e deram contra-golpe, quiseram derrubar aquele governo comunista que deu o golpe de Estado. Temendo que esses grupos políticos conseguissem vencer os seus aliados comunistas, a União Soviética decidiu enviar apoio militar direto ao Afeganistão. Foi a chamada invasão do Afeganistão. Então os soviéticos entraram com forças militares naquele país. O que que aconteceu, gente? Os Estados Unidos, lembra daquela ideia? Se um país é amigo do meu inimigo, ele se torna meu inimigo e os inimigos dos meus inimigos se tornam meus amigos. Gente, quem eram os inimigos dos soviéticos? Um grupo ultranacionalista, ultra religioso, olha só o choque que muitos de vocês vão levar, chamado de Talibã. Oi? O mesmo Talibã que os Estados Unidos passaram quase 15 anos em guerra no Afeganistão depois do 11 de setembro? Pois é, gente. Nos anos 70, o Talibã era amigo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiaram o Talibã contra os soviéticos na chamada Operação Ciclone. Olha só como é que funcionou essa tal de Operação Ciclone. O que que o pessoal do Talibã queria, gente? Os americanos pensaram assim, bom, vamos dar dinheiro pra eles, né? Aí eles fazem o que eles quiserem. Eles falaram, não, a gente não quer dinheiro. Aí eles pensaram, ué, mas o que que vocês querem? Gente, a coisa que mais atrapalhava as ações dos guerrilheiros do Talibã eram os helicópteros de ataque soviéticos. Essa aqui é uma foto real que vocês estão vendo de um helicóptero de ataque soviético, né? Realizando uma missão contra um grupo dos Talibãs. Aí o que eles queriam? Eles queriam armamento, né? Que possibilitasse a eles derrubar esses helicópteros que causavam tanto prejuízo, né? Para as operações militares lá deles. Então o que que os Estados Unidos fizeram? Deram as armas que eles precisavam. Gente, essa foto é uma foto chocante. Vocês estão vendo aqui um agente da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a famosa CIA, demonstrando aqui uma metralhadora pesada para ninguém mais, ninguém menos do que Osama Bin Laden. Isso lá em 1979, gente, olha aí que coisa. Bin Laden estava junto com os americanos contra os soviéticos. Então os americanos através da Agência de Inteligência do Paquistão, olha a bagunça, deram armamento que o Talibã queria para derrubar os helicópteros soviéticos. Metralhadoras pesadas e principalmente o lança-rojão Stinger, que é um equipamento destinado especificamente para derrubar veículos aéreos, helicóptero, avião e tal. Então eles deram uma porção desses equipamentos para eles. E aí os insurgentes fizeram com os americanos conseguiram o que eles queriam, equipamento para derrubar os helicópteros. Está aqui os insurgentes, o Talibã feliz da vida derrubou o helicóptero lá dos soviéticos. Aí os americanos cobraram a conta, falaram assim, bom, a gente ajudou vocês, agora a gente quer que vocês ajudem a gente. E os caras perguntaram, o que vocês querem? Nós queremos que vocês não só fiquem derrubando helicópteros soviéticos, mas que vocês nos ajudem a expulsar soviéticos do Afeganistão. Foi o que aconteceu. eles passaram a atuar, vocês estão vendo aqui embaixo, uma série de militares soviéticos capturados pelo Talibã, até que em 1989 os militares soviéticos decidiram abandonar o país. Então vocês estão vendo, gente, como a retribuição de um favor é um componente cultural muito forte. Eu vou apresentar um outro exemplo agora para mostrar para vocês o quanto que retribuir favores é algo que é culturalmente forte, culturalmente estabelecido. Olha só, de modo geral nós achamos que todo mundo quer dinheiro, mas o que se descobriu nos últimos anos? Eu estou trazendo muitos exemplos da Guerra Global do Terror, muitos exemplos do Exército dos Estados Unidos, porque eles produziram muito material sobre esse assunto. vários psicólogos e antropólogos norte-americanos escreveram muito nos últimos anos vários artigos, vários livros sobre a experiência que eles tiveram nesses anos anteriores. Então por isso que eu estou citando bastante esses exemplos, com base nesses artigos e nesses livros. E uma das ideias que eles descobriram, perdão, um dos fatos que eles descobriram foi o seguinte, dinheiro não gera comprometimento duradouro do público-alvo. nem sempre o grupo que nós queremos influenciar é influenciado por dinheiro, ao contrário do que muitas pessoas imaginam. Tem muita gente por aí que fala, aí vão trazer para o nosso cenário político, tem muita gente que vira e fala assim, é, porque dar dinheiro para as pessoas através de auxílios e tal, gera comprometimento dessas pessoas com quem está fornecendo dinheiro. Falso, gente. Os americanos demonstraram isso. As pessoas têm suas próprias agendas, digamos assim. As pessoas têm seus próprios objetivos. Muitas vezes elas podem pegar o dinheiro, aceitar o dinheiro e não fazer o que o grupo que está disponibilizando o dinheiro, né, quer que a pessoa faça. No Brasil o que mais acontece, gente, desde que nós temos a república no nosso país que sucessivas gerações, né, de políticos, governos, grupos políticos, tentaram, através do uso do dinheiro, controlar as pessoas e nós observamos que nem sempre deu certo, né, muito pelo contrário. Então, olha o exemplo histórico, de novo, lá do tal do Afeganistão. Fracasso do uso de dinheiro para cooptar líderes comunitários. Então, os americanos chegaram lá com a ideia de que, ah, vamos encher esse pessoal de dinheiro e eles vão ajudar a gente. Errado. Meus caros, vocês que no futuro forem trabalhar com psicologia social, forem trabalhar com assistência a grupos e tal, nunca vocês devem chegar nesses locais, nessas comunidades com os seus pressupostos. Quem define o que as pessoas querem? As pessoas. Nunca esqueçam disso, gente. Você não vai chegar no lugar e falar assim, ah, eu acho que ele precisa de dinheiro. Não. Você vai lá, conversa com as pessoas, faz uma reunião com elas e aí você descobre o que elas precisam. Aí você está respeitando aquelas pessoas. E não você simplesmente chega lá com uma mala de dinheiro, às vezes não é isso que as pessoas querem. Foi o que aconteceu no Afeganistão, né? Então, o que que acontece? A estratégia de contra-insurgência que os Estados Unidos desenvolveram, baseado no manual militar deles, chamado counter-insurgency, né, de 2006, dizia assim, o papel das forças militares é proteger e servir a população. E pra isso eles tinham que proteger a comunidade contra a violência do Talibã, aquele mesmo Talibã que eles armaram no passado, distribuir dinheiro e conduzir projetos e conectar o público-alvo com as autoridades. Pessoal, só faltou combinar com as pessoas. eles tiraram isso da cabeça deles lá nos Estados Unidos. Eles nunca conversaram com as pessoas, nunca sentaram com as comunidades pra falar assim, gente, e aí, o que que vocês querem? E olha o resultado disso. Olha a expectativa, né, que se tinha na distribuição de dinheiro da contra-insurgência lá dos Estados Unidos, né? Eles achavam que distribuindo o dinheiro, eles estavam tendo um contrato social bilateral. ou seja, estavam estabelecendo um contrato com a comunidade. E o contrato seria o seguinte, os americanos e seus aliados protegem e servem. Fazendo isso, as tribos Pashtun, né, que eram lá a tal da comunidade que eles queriam influenciar, não iam mais apoiar o Talibã, tá? Eles iam contra o Talibã. E isso levaria ao sucesso da contra-insurgência. Da mesma maneira, eles achavam que se eles distribuíssem dinheiro pra essas tribos Pashtun, eles iam fornecer recrutas pros americanos. E o sucesso seria vencer o Talibã. Pessoal, tudo deu errado. Os americanos gastaram bilhões de dólares sem nenhuma contrapartida. Eles não ajudaram em absolutamente nada. Por quê? Porque, primeiro, os americanos não foram lá conversar com eles. quando foram conversar, chegaram impondo. E aí, o que a cultura da região trazia de interessante? A cultura da região dizia que é sinal de sucesso numa negociação, você receber muito e dar pouco em troca. Olha aí a ideia deles, a ideia cultural deles. Então, eles tinham a sensação de direito adquirido do tipo, vocês estão dando dinheiro para a gente há vários meses, continua dando dinheiro para a gente. Ao mesmo tempo, eles tinham a expectativa de receber ainda mais dinheiro. E aí, por isso, as tribos Pashtun não se sentem na obrigação nem de condenar, nem de denunciar, nem de delatar, nem de combater o Talibã e colaborar com os americanos. Gente, isso parece com o quê que nós temos visto ao longo da história do nosso país? Aqueles grupos que, através de supostos projetos assistenciais, acham que vão controlar o comportamento das comunidades brasileiras. E isso não acontece. As pessoas, em determinado momento, vão fazer o que elas bem entenderem. As pessoas, em determinado momento, vão pensar assim, aqueles políticos estão dando dinheiro para a gente e tudo o que eles querem é que nós votemos neles. E se a gente não votar? Será que eles vão tirar o dinheiro? Será que nós vamos pressionar? Então, a história do Brasil está cheio desses exemplos, viu, pessoal? De que essas ideias apriorísticas não funcionam tão bem assim quanto a gente poderia imaginar. E aí, olha a pesquisa que eles fizeram no final de 2010 nas províncias de Helmand e Kandahar que mais recebiam dinheiro dos Estados Unidos. Olha a resposta deles, gente. que as operações dos Estados Unidos e seus aliados são ruins para o povo afegão, 70%. É errado ajudar ou trabalhar com os estrangeiros, 74%. Pessoal recebendo bilhões de dólares e dizendo que é errado ajudar ou trabalhar com os estrangeiros. E, finalmente, que os Estados Unidos e seus aliados não respeitam as tradições locais e o islamismo, 95%. Pergunta, adiantou alguma coisa eles gastarem bilhões de dólares com isso? Não. O que eles fizeram de errado? Não foram conhecer a cultura. Gente, sempre que vocês forem realizar um trabalho comunitário, a primeira coisa que vocês têm de fazer é uma pesquisa. É um levantamento sobre as necessidades daquela comunidade, quais são as crenças daquela comunidade e quais são as expectativas que a comunidade tem com determinado serviço oferecido, tá? Vocês estão vendo, gente, que essa aula foi muito mais voltada, né? Pessoal no futuro que vai eventualmente trabalhar com psicologia comunitária, psicologia social comunitária, que vai lidar com grandes grupos, né? Eventualmente, pessoal que vai trabalhar na rede de assistência social, como o CRAS, por exemplo. Para você lidar com a comunidade, você não vai com pressupostos. Você vai conhecer as necessidades e prioridades daquela comunidade, a partir daí, você vai atuar. Tá bom, pessoal? Esse era o tema da aula de hoje. Estou observando que estamos já nos aproximando para o final do tempo, né? Já são 10h10. Então, para não iniciar o próximo tópico e cortar o raciocínio, eu vou encerrar a nossa aula por hoje e eu gostaria de abrir espaço agora para dúvidas, questionamentos, alguma opinião que vocês queiram compartilhar. Meus caros, fiquem à vontade para perguntar, se assim o desejaram. Professor. Pois não, minha cara. Como hoje foi a minha primeira aula, eu queria ver com você se foi gravada a aula passada, se tem algum material que está disponível que você possa me passar para eu pegar o gancho aí. Minha cara, na última aula, que foi, na verdade, a primeira aula da disciplina, eu passei mais as informações gerais sobre como vai ser o funcionamento das aulas e dei uma aula bem introdutória. Como houve um problema de rede, não foi possível gravar a aula naquela oportunidade, mas eu vou disponibilizar lá no Google Sala de Aula todos os slides que eu estou utilizando, tá, minha cara? Você vai poder acompanhar através dos slides aquilo que eu passei na aula passada e se você tiver alguma dúvida, você pode trazer na próxima quarta-feira. Tá bom? É quatro amanhã, gente. Eu tomei dúvida. Eu acho que é amanhã, né? E aí você pode trazer. Isso. Então, você pode trazer a sua dúvida sem problema nenhum, viu, minha cara? Eu repito quantas vezes forem necessárias, tá? Eu vou postar os slides, se possível, logo amanhã pra dar tempo de dar uma olhadinha. E eu tô gravando a aula de hoje, né? Vamos ver se o sistema de gravação em nuvem vai dar certo pra já postar a aula pra vocês poderem revisar, dar uma olhadinha, tá bom, minha cara? Seja bem-vinda à disciplina. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através do e-mail, através do Google Sala de Aula, tá bom? Muito obrigado. Senhorita Bárbara, hoje em dia as pessoas querem ser desrotuladas, excelente, minha cara Bárbara, justamente isso. Infelizmente, as pessoas, elas estão se definindo não como seres individuais, mas sim como parte de algum grupo. É muito difícil você chegar e falar assim, oi, gente, eu sou o Cláudio. Gente, quem que é Cláudio? Eu tenho que colocar um rótulo. Esse rótulo tem a ver com algum elemento, algum grupo, alguma situação específica e isso, na verdade, me despersonaliza. E isso é algo muito preocupante, porque se as pessoas se relacionam entre si por meio de rótulos, nós vimos o problema da percepção que isso traz, né? Aí eu deixo de me conectar com pessoas e passo, na verdade, a, o tempo todo, estar em contato apenas com representantes de um determinado grupo social. E a partir daí não há estabelecimento de relações interpessoais apropriadas. E pior do que isso, minha cara Bárbara, as pessoas, elas passam a se agrupar, ou seja, se o meu rótulo é um rótulo que você acha que não combina com o seu, você nem conversa comigo. Não é isso que está acontecendo? As pessoas estão cada vez mais excludentes, as pessoas estão criando bolhas, bolhas, ou seja, grupos formados apenas por pessoas que têm os mesmos rótulos. E isso traz o empobrecimento das interações sociais, o empobrecimento das ideias, das possibilidades de interação. Meus caros, é razão de aprendizado, é razão de crescimento e maturidade, entrar em contato com o diferente, entrar em contato com ideias distintas, com pessoas que têm pensamentos divergentes, justamente para que você possa, muitas vezes, até questionar seus próprios pensamentos, suas próprias ideias, e, eventualmente, até para fortalecer seus próprios pensamentos e ideias. E mesmo porque, pessoal, se você para de se relacionar com rótulos e passa a se relacionar com pessoas, você passa a ter mais variedade nas suas interações sociais. Isso traz uma riqueza muito grande psicologicamente falando, sem dúvida nenhuma. Exatamente, minha cara Bárbara, perfeito. Caso você erre o rótulo da pessoa, automaticamente você está sendo excluído, cancelado, perfeito. Isso, meu caro, as afinidades que as pessoas estão dizendo, não tem afinidade com um ciclano. As pessoas não estão se permitindo conversar sobre questões pessoais. As pessoas estão falando sempre sobre rótulos. Então, na verdade, o problema não é a afinidade entre pessoas, é incompatibilidade entre rótulos. Perfeito. Gente, fiquei muito contente de vocês terem compreendido a ideia central da nossa discussão. Isso, minha cara Miriam, porque, veja, a verdade, como nós temos visto na nossa discussão, se baseia em percepção. E a percepção não é objetiva. a percepção ela varia conforme as nossas atitudes, as nossas crenças. Então, por isso que nós temos que ter uma postura de tolerância em relação às diferenças e não uma postura de segregação das diferenças. Ah, aquela pessoa não pensa igual a mim, então eu não quero nem saber daquela pessoa. Eu não posso nem ser amigo dela. Eu não posso nem ter contato com ela. Equivocado. Equivocado. Vocês estão vendo que as pessoas estão vivendo em grupos homogêneos. sendo que, historicamente, claro, as pessoas, elas tendem a se aproximar devido a, claro, também a semelhança de pensamento, de ideia e tal, mas era muito mais frequente que pessoas que até defendiam ideias que nem sempre eram compatíveis entre si, que essas pessoas mantivessem relação de amizade, que essas pessoas tivessem, pelo menos, relação de cordialidade. o que falta é aquele componente da civilização, ou seja, você pensa diferente de mim, eu penso diferente de você, então eu vou te ouvir, você vai me ouvir, ambos vamos aprender um com o outro, ou, eventualmente, eu vou continuar pensando como eu penso, você continua pensando como você pensa, e eu não vou te excluir, você não vai me excluir, e nós vamos debater. Infelizmente, essa postura tem sido cada vez mais rara, né? Olha, minha cara, você trouxe uma questão fundamental, essa é uma das principais dificuldades para o psicólogo, viu? O paciente chega para você com um rótulo, com um diagnóstico, por exemplo, e nem sempre esse diagnóstico, ele é, digamos, ou correto, ou mesmo se ele seja correto, perdão, que ele esteja correto, o paciente eventualmente pode ter outras questões subjacentes, e se você se ater ao rótulo, ah, essa pessoa tem depressão, eu deixo levar em consideração todos os aspectos dessa pessoa, e isso pode interferir no meu tratamento. É muito difícil, viu, minha cara, requer muita experiência, requer, na verdade, muito autoconhecimento do psicólogo, justamente para que ele seja capaz de entender que aquele rótulo, ele tem que ser levado em consideração, porque é o diagnóstico, mais que a pessoa é mais do que um caso de depressão, por exemplo, e que, portanto, essas outras facetas do indivíduo devem ser analisadas e interpretadas, muitas vezes, até para poder facilitar o tratamento daquela queixa, né, ou daquele rótulo que o paciente traz, tá? Muito obrigado pelo seu questionamento. Sim, minha cara Miriam, eu penso exatamente dessa forma, não é? Ou seja, o fato de uma pessoa discordar dos meus pensamentos, não a coloca necessariamente como alguém que eu devo excluir dos meus relacionamentos. É necessário respeitar, respeitar ideias e pensamentos não é sinônimo de aceitar. As pessoas estão confundindo as coisas. Eu não sou obrigado a aceitar nada, mas eu sou obrigado a respeitar. Olha a diferença. isso é fundamental. Se as pessoas entendessem isso, muitas questões do dia a dia seriam resolvidas de uma maneira muito mais tranquila, com muito mais equilíbrio e mantendo as interações sociais relativamente intactas. Obrigado pelo seu comentário, viu minha cara? Bom, meus caros, eu vou encerrar a nossa atividade por hoje, tá? Espero todos vocês amanhã para a continuação do nosso tema sobre percepção e atitudes, a influência da cultura sobre esses processos psicológicos e a partir daí vamos continuar debatendo. Perdão, felicidades a todos e até o dia de amanhã. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite, meu caro. Um bom início de semana para todos. Boa noite, professor. Muito boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, bons estudos e um bom início de semana que vai ser extensa para todo mundo. Até breve.